MÚSICA 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 CMRY MÚSICA 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 Senhoras e senhores, agora a luta valendo o cinturão aqui no Batalha do Norte, a oitava edição, Robson Punk da peso pesado versus Vavalana da puro impacto, o velho no calção branco, Vavalana versus Robson Punk, ele que defende o cinturão nessa edição do Batalha MMA, durou 5 rounds de 5 minutos de disputa do cinturão, Edson. O Punk de tempo tem um torneio muito acelerado na trocação, tem um paciente nisso, tem um paciente nisso, tem um paciente, um ex-experto, e claro que não dá para brincar muito do Punk, ele tem sempre um round muito forte, e ainda mais cinturão ali em jogo, tem uma recentralidade a mais ainda o Punk. Tinha ali o overhand do Vavá, passando vazio, foi muito bem ali o Punk, concentrado, Fica esperando ali a ação, o Vavá está trabalhando contra-ataque, trabalhou bem no contra-ataque, agora o Vavá foi para cima, o Vavá fica parando o tempo, fica na chanta de 15, vai no contra-ataque, um jab, vem ali muito bem, foi muito bem agora, descarregando golpes, o Punk, pegou ali o Vavá de surpresa, mais uma vez, o Vavá fez uma pré-sequência de golpes de Punk, comecinho de luta, comecinho do primeiro round, teve ali agora a tentativa do Vavá, o Vavá, o Vavá foi muito bem, agora o overhand entrou ali, no Vavá, mais uma vez foi bem, o Punk, tentou agir ali por cima, pegou, o Punk vai tentando fazer o encaixe ali para tentar arrematar no mapa leão, o gol de luta começa muito bem, o Punk, desde quando chegando a peso pesado, está sabendo derrubar um pouquinho mais o seu gás, o exemplo do Vavá está muito explosivo, consequentemente acabava perdendo um pouquinho o gás, mas agora já é um cara um pouquinho mais esperto, economiza um pouquinho mais, flore nas horas certas, aí está em pé novamente, estou no Vavá contra a grade, mas é um outro Punk, um Punk muito mais inteligente que a gente via anos atrás, o Vavá sabe que tem que segurar esse ímpeto do Punk, somente quando chega na curta de cansa, ele é muito perigoso, o Vavá está bem tranquilo ali, tentando manter o Punk ocupado, está tentando a guilhotina, hein Anderson? O Vavá está tentando ali a guilhotina, o Vavá, o Punk também vai tentando segurar no pé, tentando o single leg, vai ali castigando a coxa do Vavá, com joelhadas, a duplagem foi lá, viu que estava toda uma enrolada, o Vavá Lama, coloca a lista de pé novamente, fica no centro do que hoje ali o Punk, faz a marcação, chute giratório, pegou meio aqui do Jaspão ali no abdômen do Vavá. o Vavá Lama -, agora na sua posição, vai lá! O Vavá Lama -, Rosano Anyaине, com os braços ali, troidou no counterparts, rejoint na matassão, novamente a tentativa do Overhand fruit, contou o Demoleg, foi bem defendido ali, pelo Punk, o Punk já tenta segurar e bringen o Vavá Lama. O presidente está seguindo ali, está tranquilo Ele olha aqui os seus torno O Magno Alves O Magno vai lá E pede para os ligadores se movimentarem Ele vai tentar me segurando na guilhotina Conseguiu escapar o Vavá Vai tentar fazer a montada Não permite a montada ali o banco Ele vai tentando sair Penta novamente Passou ali no vazio O cruzado do Vavá Foi muito bem o Pank na esquiva É rapaz, olha como é uma emoção O Vavá já está começando a perceber Por onde consegue ter alguma vantagem no Pank E é natural que o Vavá vindo da escola Que ele tem Da Pura Impact É natural que ele vai tentar jogar Um jogo mais agarrado Um jogo de Jiu Jitsu E olha o Pank aí Bela queda agora O Pank tem caso de solo Ficando por cima é muito melhor para ele O Vavá por cima é muito perigoso Tem boas finalizações E o Pank até o momento está muito bem na luta Assim como o Vavá Cada um tentando atuar nas suas áreas Ouvimos ali a platinha de 10 segundos Menos que 10 segundos para acabar esse primeiro round Continua segurando ali o Vavá Acerta alguns golpes e chegamos ao final desse primeiro round Round O Vavá Do dois lados é muito difícil para o que for melhor Os dois lados é muito difícil para o que for melhor Muito bem movimentado O Pank tentando impor algumas dicas ali para cima do Vavá mas o Vavá sempre muito consciente de fazer, todo momento se mantendo bem tranquilo, não caia na pilha ali do Punk, vai tentando se manter ativo o tempo todo também, sofreu alguns golpes, é bem verdade, o Punk conseguiu boas mãos ali no rosto do Vavá, mas de modo geral o Vavá se comportou muito bem, mesmo na trocação, ali no solo, dá pra ver que o Vavá tem mais ferramentas pro Punk, e aí vale o cuidado pro Punk, o Vavá vai tentar jogar um pouquinho mais nessa área, acredito, nesse segundo assalto, primeiro assalto, eu acredito que o campeão venceu, conseguiu conectar mais golpes, alguns chocos bem confundentes, bem fortes, e aí teve até o momento agora que ele conseguiu a queda no final do assalto, o Vavá tem muito as quedas no seu favor, mas o Punk não deixava ele progredir, isso é muito importante, justamente pra que não chegue pontuado tanta coisa a seu favor, então pra mim o Punk ganhou o primeiro assalto, 10-9, mas é uma luta que segue em aberto, vamos ver como é que o Punk se comporta a partir do segundo assalto, porque tem uma certa rapidez, tem uma certa rapidez, tem uma certa muito forte, tem uma certa muito explosiva, gasta muita energia no seu gol, mas vamos ver como é que a gente se comporta agora a partir do segundo assalto. E agora vamos para o segundo round, Valendo o cinturão, Valendo vs. Robson Punk. Olha o Robson no centro, depois do Punk. Já o Robson está ali esperando, acabou recebendo um golpe ali, o segundo na coxa. Vai tentando na esquiva ali, o Punk, tentou agora um atleta frontal, o Vavallana. Foi muito bom também, ó. Agora o Punk. Começando o segundo round, os dois atletas mais tranquilos. Tão calmos, hein? Tão calmos, hein? Tão tentando ajudar aí o Vavall. Está conferindo aqui a disputa do cinturão. Teve ali o Vavallana tentando de novo no single log e vai se defendendo o Punk. Coloca ali na parte. Coloca ali na parte. Foi conferindo o batalha NBA, o Championship, a oitália do Pão. E aí a disputa do cinturão. tentou pegar ali no sul do lado e não conseguiu pelo caminho está curto no ponte vai ficar curto vai colocando ali no espaço que dá o resto do balanço mais uma vez trabalhando ali com a gelada vai para o palinho e o Robson ponte geladas ali na coxa do Vavá o Vavá tentando segurar ali o braço do ponte vai atrapalhando a gelada o ponte vai ligando o rato a chiqueira busca do Vavá vai ligando o frango exatamente esse tipo de jogo não é o jogo mais efetivo não é o preferido do público principalmente mas o fato é que o Paim vai praticamente um minuto e meio com o Vavá na grade e ele pressionando alguns golpes e agora mais uma vez coloca o Vavá contra a grade e vai tentar trabalhar de novo vai jogadinha, tocando o corpo e o Robson vai mantendo sempre uma posição de superioridade com o Vavá agora que o Vavá tentava na guilhotina que vai deixar escapar na cabeça do ponte o Ponte está lá pressionando soltando algumas olhadas ali na coxa do Vavá tenta segurar ali para tentar levar o Vavá ao sol ficou parado ali praticamente estático os dois atletas não pensou só alguma coisa mas já era tarde demais agora fica ali continuando soltando o queijo o Ponte tentando trabalhar respirando mais respirando mais nesse segundo gol do Jules Atleta envolvendo e passando vazio ali do Tonto já nesse movimento atento ali o Vavá fica esperando a ação do Robson Tonto foi bem agora com o suco giratório ali no peito do Vavá O gol é direto, passando no vazio. Fica ali, ameaçando o golpe. O pão que agora é o pé limpo do Vavá, passando no vazio. Ficou cruzado no vazio de novo. Ficou cruzado no vazio de 30 segundos, 14 minutos no segundo round. Solteu agora o pé de atoio. Pegou agora no double leg e vai levar pro chão. Tem pouco tempo pra ter uma ação e consegue levar pro chão agora. O pão que vai trompeando neste segundo round. Ajoelhada, sem muita efetividade, mas é o pão que no finalzinho acabou pontuando, né? É, um round bem burro, né? Bem paradão. O pão que segurou bem a pão. Tem um jogo catérico, né? Jogou o Vavá contra a grade o tempo todo. Ele pressionava o Vavá contra a grade. É o contrário, sentou algumas de olhadas aí na região da corte. E agora no final sacramentou o round e ficou uma queda que aí foi o momento mais efetivo, talvez, do segundo assalto. O punk vende pra mim mais um assalto. É, e é claro, dá pra ver a estratégia do Vavá, né? Como eu já havia mencionado, o punk é um cara que, historicamente, se cansa no decorrer da luta. E pela postura do Vavá, dá pra acreditar que o Vavá tá numa postura mais resguardada, sem se expor muito, esperando essa queda de desempenho do punk pra depois, quem sabe, apertar. Só que é um tiro no escuro, porque não dá pra saber se a queda vai cansar ou não. Porque eu uso o histórico do cara, sim, pra analisar a luta. Mas é muito difícil você analisar essa luta em si. No momento, por exemplo, o treino da minha conta já são dois rounds a favor do campeão, Robson Pan. Então tá na hora do pouquinho do Vavá, já acordar, já ir pra cima e mostrar que veio, mostrar a postura do campeão. Agora o início do terceiro round, são cinco rounds a disputa de cinturão, defesa de cinturão aí do Robson Pan. Boa, agora bem o Vavá sentindo um cruzado ali no rosto do Robson. Boa, agora bem o Vavá, vai o Vavá, vai o Vavá, vai o Vavá, vai o Vavá. Mais uma vez, o Robson Pan trabalhando aí na queda. Mais uma vez, ele queda o Vavá, vai o Vavá. O campeão, tá em cima ali. Agora, vamos ver como vai trabalhar ali por cima o Robson Pan. Hoje, no momento é só levar uma postura mais estratégica o Pan, bem diferente do Pan, que é ali que é guir no outro as duas oportunidades. O cara mais contigo, não é pra ver que ele tá um pouquinho constado assim, mas o cara mesmo, é a proporção do GOP. Agora o Pan, o Pan, o Pan e o Pan e o Pan, o Pan e o Pan. O Pan é que, nessa postura do Pan é o gostoso de mim, que ele volta. Ele joga aí na segurança, faz um jogo ali na segurança, A gente conseguiu uma boa tela agora, e isso é uma balona mais tão consumida pelo arco de verde. Então, está jogando, não está muito perdido, está jogando o verde, mais uma vez, faturando o terceiro afeto. Agora, o arco de verde vai chamar a proteção do Panta, o parque é que está jogando o Panta e o Panta já está ligado antes. Ou seja, a gente conseguiu um cravado do Panta. Ele paga na cair. O Panta pra baixo não pode, ele é proibido. Então, por isso que o Magnet compara o Panta agora está ligada. Piqueu a água, balada. e agora sim olha um bom giratório do do tanque mais uma vez que ele vai levar o lá na prisão joga com muita vontade robson ponte tá indo ali com muita força e esparra mão frango vai castigando agora vai tentando se movimentar vai tentando sair dali o Vavalena momento complicado para o Vavá onde vai ali castigando de todas as formas o punk foi ligeiro o Vavalena girou ali o corpo ainda ainda continuou por baixo ainda tem aí uma situação complicada na luta ele bateu muito bem neste momento o punk vai batendo vai castigando o Robson punk o Robson punk vai tentando sair vai tentando se movimentar o Vavalena com muita dificuldade agora tá bem ainda tá por cima tá castigando tá batendo onde encontra ali um espaço vai utilizando os seus golpes o Robson punk e por enquanto momento bom para o Robson ótimo para o punk ótimo e o Vavá novamente o Vavá agora tentando uma saída para o braço mas saiu dali o punk inteligente e o Vavá que aparentemente ele espera o momento de atacar enquanto não está esse momento para ele né porque não é uma queda espetacular agora o Vavá e esse jogo do punk também cansa né porque imagina você ser derrubado durante e finalmente essa última queda que caiu ali de mais de um metro e meio né com as costas junto a bola provavelmente a situação vai ficando ruim para o Vavá o Vavá ali bateu por baixo o punk mas já vem um choco giratório muito bem ali do Lana sentiu um pouco o punk mesmo assim vem para cima vai castigando vai batendo castigando agora e a vez do punk não tem mais jeito para o Vavá o Vavá Lana ele vai tentando se defender vai batendo a muito mais toda a força o punk recupera o Vavá Lana menos de 10 segundos para terminar esse round que segura como pode ali o Vavá round chegando no final o terceiro round e aí final de round isso o foco passou o Vavá Lana é rapaz tá ficando a coisa cada vez pior para o Vavá Lana agora teve que ser amparado ali pelo corner para conseguir levantar é o punk novamente é um atleta que de fato se cansa com o passar da luta e dava para ver no começo da luta que era essa postura do Vavá esperar o punk vir segurar aquela pressão inicial e começar a trabalhar a partir do cansaço do seu aniversário só que o punk está muito inteligente nessa luta eu já pronunciei algumas vezes com o punk e essa é a primeira vez que eu vejo o punk com o tamanho inteligente jogando uma estratégia jogando pronto para lutar a luta inteira então está muito bem preparado o punk já apresentando o cansaço de sim mas muito abaixo do que já apresentou em outras lutas só que o Vavá Lana nesse preço de apostar no cansaço do punk está apagando agora porque está sofrendo um golpe contra o Zen sofreu uma queda aqui violentíssima caiu de costas no chão e ele tirou ali todas as costas para o punk e ele está acabado também então agora são o quarto e quinto round com dois atletas bem focados só que o punk está em seu três então para o punk agora é administrar essa luta como administrou três rounds é administrar agora até o final e o Vavá agora vai ter que puxar a força não sei de onde para conseguir um nocaute ou para conseguir um passeio nesses dois rounds finais para o fundo do punk desfute de cinturão do batalha M.M.A. Championship vamos agora para o quarto round quarto round Vavá Lana versus e quando fica no centro do país agora o Zaza Lana o Zaza Lana Raul Lana que precisa tirar o queiro da sacola para poder virar o jogo Foi bem ali Quando pesa o Pank Agora não está tão Pank Ficou no centro Mas é muito tentativo do cruzado Agora o campeonato do Oleg Não conseguiu Pegou ali muito bem a guilhotina O Pank Vai tentando tirar o pescoço dali Tentando Sai daquela flutuação Conseguiu Agora se defende e aproveita É bom momento para o Pank Vai castigando ali o Rusko Do Vavá Vai batendo, Vavá vai apenas se defendendo Um beijo, giro Fica por baixo ali Agora a vez do Pank Ficar em cima E mais uma vez Tentar aí Machucar o Rusko Do Vavá Lama Ele tenta esconder o Rusko Ele não deixar exposto E vai trabalhando as fotoveladas O Pank Subiu Vai tentando giro O Vavá Lama Fica por baixo mais uma vez Situação complicada Para o Vavá Vai tentando sair da pressão Aí ele espanta no cinturão O Pank vai colocando toda a sua força Vai castigando com os fotovelos Estamos já no quarto round E ainda com força total Com todos os bolos aí O Pank Muito bom o início de round agora do Pank O Vavá tentou entrar na queda Mas o Pank Sabiamente né Conseguiu ali a reversão E agora Está por cima já há bastante tempo E vai pontuando Vai marcando seus pontinhos E o Vavá vai ficando cada vez pior a situação para ele A gente vê que os dois atletas já estão cansados Tanto que a luta já está bem mais lenta Estão nos dois rounds finais agora Mas o Pank por cima Para ele é ótimo Porque ele já Pelo menos na minha contagem aqui Já faturou três rounds Vai se mantendo por cima aí Numa luta mais morna Ele vai ficar por cima um bom tempo E aí pode faturar até o quarto assalto E ir para o quinto round Praticamente mantendo o cinturão Realmente uma postura muito boa do Pank Agora choveu com o Vavá Muitação complicadíssima do Vavalenda Vai apanhando Vai sendo castigado ali pelo Pank Pank canchou Levantou Ali o Magno Russo anda lá Pode ir para O problema ficar de pé Gasta ter essa luta Aí um pouco cruzado de um para o outro O meu alça ali Acerta dois cruzados Daí um goleiro No Pank O Vavá é o que tem que ter No sítio giratório A guarda do Vavá Já está baixa O do Mão já tem o caixa O do Mãozinho Guerreiro No queijo Vai balançado ali Acerta ali um chute Na região da coxa do Vavá O Vavá fica ali Meio que na estreita Parece que esperando alguma coisa Opa Que chute foi esse na cabeça Eu achei que fosse parar aqui do lado Na cabeça do Vavá Não viou Mas olha Faltou pouco Entrou limpo Esse chute do Pank E olha Numa luta Mais completa Uma luta que passa De três assaltos Eu Algum tempo atrás Eu jamais imaginaria Deu uma atleta Mais cansada que o Pank E agora o Pank Jogando nessa estratégia Que muito tem jeito A gente vê que o Vavá Não tem mais condições de luta Praticamente Está esgotado Os golpes dele Estão incrívelmente lentos E o Pank está aí Circulando Naturalmente Está cansado Ou seja Foram quatro rounds Mas o Pank muito mais inteiro Que o Vavá nesse momento O Vavá não cai ali Porque realmente É muito guerreiro Mas está sentando golpes Com o Vavá Que a gente não chutaça Porque ela acabou de levar Que foi seu Ander Que vai ter ido para casa Dormindo É sem dance Aí menos de dez segundos Para terminar esse quarto round E por enquanto Segurando Muito bem ali O Pank E aí Soa o bongo E vamos Para o quinto round Que para mim O Vavá Só pode nocautear E finalizar Que ele vai manter essa luta O Pank Eu vi vitória dele Nos quatro rounds Até agora E um segundo para o Pank Até que um certo sobra A gente nesse round agora Ele derrubou Ele que precisou De um golpe E o Vavá Não conseguiu golpear Nada O Pank Então isso mostra aí Uma postura Muito boa Ideal para um acerta Que tem o cinturão Como ele tem E que quer ficar com ele Então demonstra Uma estratégia Com muito inteligência Mantém o Vavá Sempre preocupado Está sempre golpeando Está sempre participando As ações do Vavá Ele sabe que o Vavá Vai entrar na queda Então ele sempre defende a queda Quando a luta está no solo Ele consegue antecipar Até as reversões Que o Vavá Lama tem que impor E o cinturão Vai bater no cinturão O mais incrível O Rob Tampano Até o momento Para mim O Vavá Lama agora Só no goteando Está ligando Para roubar esse cinturão E agora senhoras e senhores Vamos para o último e quinto round Defesa de cinturão Aqui no batalha NMEA Championship Temos aí na oitava edição Robson Punk versus Vavalana Só esperar aí agora sim O rapaz do chão Tirei o chão Mais uma vez atacando ali O Punk O Valana fica ali no centro do 15 O Vavá somente finalização O nocaute Foi bem ali o Punk Torcida aí tentando empurrar o Vavá Torcida do Punk também Fazendo muito barulho aqui no ginásio Na Uniítole Foi ali o tentou do moleque Não conseguiu mais uma vez Vai trabalhar E bem ali O Punk virando de um lado para o outro Agora a guilhotina ali Segurou Vai tentar levar para o chão De novo E vai para o chão Novamente Vavalana Quando o Punk pega Levanta De outro jeito O chão abala com o Vavalana Do solo É rapaz O Punk é na brutalidade Já não conseguiu mais uma bela queda Quase jogou de cabeça o Vavalana ali E o Vavalana vai sofrendo aí na mão do Spank Do Punk Pode muito bem na luta Muito bem na luta Inteiro na luta até o momento Uma bela queda Agora vai tentar amassar o Vavalana aí um bom tempo Vai tendo uma boa resistência Vai castigando Mais uma vez o Punk castigando o Vavalana Ele vai tentando se defender ali dos golpes do Punk Está entrando o soco ali no rosto Cotoveladas Vai trabalhando Bem O Punk E apenas consegue Somente se defender O Vavalana Disputa de cinturão O Vavalana O Vavalana Que não tem muito o que fazer Não consegue sair ali de baixo Enquanto isso Vai se divertindo ali o Punk Fazendo o que mais gosta de fazer E judiando O Vavalana O Vavalana O Vavalana O Vavalana O Vavalana Pois aguarda Mas o Vaval está muito entregue nessa luta Está bem cansado Não consegue mais reagir Principalmente por baixo Agora É dificílimo Já desgasta muito No primeiro round Imagina no quinto round Já está bem cansado E o Punk vai mantendo Está fazendo muito bem Mantém o Vavalana ocupado Vai se mantendo ativo E se sente O Vavalana 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 E dessa forma Já se passaram Quase dois minutos Nessa posição Chegando ao final Desse último E quinto round O Vavalana Vai diminuindo Muito bem Nesse momento A luta O Vavalana O Vavalana O Vavalana Vai se defendendo Ali por baixo Bem complicada A situação Por Vavalana Ele que tem que Esforçar ali Alguma reação Tentando se movimentar Enquanto isso O Vavalana Ainda com muito gato Vai pra cima Ali com tudo Vai com a cabeça Ali protege O espaço Que dá ali O Vavalana O Vavalana O Vavalana Vai Afeita Uma cotovelada Afeita Algumas marretadas Ali também Na lateral Da cabeça Vai batendo Vai castigando Vai castigando No tempo que pode No tempo que dá Castigando o Vavá Vavá tenta fechar Tenta sair Não consegue Vai castigando Várias marretadas A torcida Vem junto Com o Robson Ele que está defendendo O cinturão Por enquanto Muito bem Não vai perder O cinturão Vavalana Vavalana Uma situação Muito complicada Tem aí Pouco menos Dez segundos Pra Encerrar a luta A defusão Vai ficar Para os juízes A defusão Vai ficar Para os juízes É o final De quinto round Vai ficar Para os juízes A defusão É Mas a decisão Aí bem clara Robson Punk Mantém o cinturão Muito clara Vitória Do campeão Uma atuação Realmente Muito boa Do Robson Punk Uma atuação Segura Estratégica Cirúrgica Manteve-se Superior Durante os cinco rounds Realmente Mostrou Por que o campeão Mostrou que merece Manter o cinturão Por um bom tempo Ainda O Robson Punk Parabéns O Robson E a equipe Mauro Van Ka-a-a-a-an-'. Obrigado. Obrigado.